La Nina de la Comunión, ou A Primeira Comunión. A direção e co-roteirização é do Victor Garcia. Ele dirigiu Espelhos do Medo 2, de 2010, De Volta à Casa da Colina, de 2007, Temos aqui um filme espanhol, de terror religioso, com uma boa premissa, eu achei interessante, que você fica perguntando por que essa menina foi parar em tal lugar, e que maldição é essa, de onde veio, é da igreja? Porém, o filme é cheio de clichês, de saídas fáceis, bem previsível, cheio de jump scares, uma maldição que vai fazendo os personagens enlouquecerem, que nem foi em Sorria. Aí, a trama vai sendo abordada nos anos 80, para fugir de problemas no roteiro com questões tecnológicas, e para usar como artifício a droga, que naquele período era mais ainda difícil de ver com bons olhos, que é ela que causa isso nos jovens, além da religião. Você pega uma cidadezinha, todos se conhecem, e essa lenda da boneca de uma criança, uma menina vestida com roupa da primeira comunhão. O Victor Garcia mostra uma dificuldade de criar uma tensão aqui, e se vale de artifícios já usados, como jump scares, o modo que a câmera funciona, a música crescente, os cenários não causam arrepios, a trilha sonora é fraca, a composição das cenas não deixa você apreensivo, os sons também não ajudam a criar uma tensão, você sabe que quando a luz começa a piscar, vai dar ruim. Os personagens são chatos, os seus dramas igualmente, tem uma questão ali de abuso psicológico que não é explorada, e isso não influencia em nada na trama principal. E isso acaba esticando a trama, para poder o filme virar um filme, eu acho que funcionaria melhor como um curta. Na trama, Sarah acaba de se mudar para esse lugar, e não está muito satisfeita. Lá ela tem sua melhor amiga chamada Reb, um dia elas vão se divertir em uma boate, bebem, usam drogas, e ao pegar carona, cruzam com uma menina no meio da estrada. A partir daí, situações cabulosas começam a acontecer, misturando pesadelos, torturas psicológicas, manchas pela pele, e essa descoberta mudará para sempre as suas vidas. Olha, parece com O Chamado, Exorcista, A Hora do Pesadelo, Um Pouco de Invocação do Mal, e pode pegar inspirações do diretor nesses filmes de terror contemporâneos. Moderninhos. Claro que eles pegam um pouco leve na violência gráfica, para poder alcançar uma boa faixa etária, para poder lucrar mais no cinema. O terror que se mistura com esse melodrama, e o mistério em volta dessa maldição. Por que ela começou? E por que é desse jeito? O monstro até que é interessante, tem um efeito de maquiagem, depois aparece um CGI ali rápido, que eu não gostei. Me deu mais vontade de rir do que medo. Aliás, não tem uma cena que é assustadora também. A cena inicial é até boa, bem gráfica, dá o tom pesado para o filme, mas depois ele vai lá dele abaixo. Porque eu não me importei com os personagens, muitas coisas são fáceis de adivinhar, e ele cai nesses clichês que eu já comentei. E deixa um gancho para uma sequência. Se você está achando que vai explicar tudo, se tem a ver com a igreja, o padre, moradores, se é uma entidade, esqueça. Questão de elenco, o filme mesmo sendo espanhol, não tem muita gente conhecida de outras séries, pelo menos para mim não. E eu achei os atores bem ruins. A Carla Campra, que é a protagonista. Aina Quinones, a melhor amiga, desbocada. Aquele estilo mesmo clichê que a gente já viu. O Mark Soller. E tem outros personagens ali, meio babacas. Mas não tem tantas mortes, tá? Em resumo, a primeira comunhão tem uma boa premissa, mas cai em vários clichês. Não consegue manter a gente atento à história, não desperta curiosidade. E cai nesses jumpscares, coisas que a gente já viu em vários filmes. Os dramas familiares são mal desenvolvidos, os personagens não têm carisma, eu não me importei com eles. E deixa o final aberto aí para uma sequência. Com certeza vai ter. Comenta aí se você assistiu então a primeira comunhão. Gostou? Não gostou? E por quê? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Mais dois vídeos aqui do lado também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.